Pela primeira vez no YouTube, rodando o Michael Jackson do Mega Drive com trilhas sonoras especiais em português hackeadas por mim, cara! Ooooooo! A cara! A série! A questão do colecionador! É terra! É terra! Me consuma! Bom, galerinha, e agora eu vou mostrar pra vocês aqui somente o Mega Everdrive Pro e só o Mega Everdrive Pro consegue rodar as MS-11, que seriam músicas originais rodando no Mega Drive. E é claro, a galera que se interessar no Everdrive Perfeito do colecionador, meu endereço tá aqui na descrição, tá? E é claro, me segue também nas minhas redes sociais, os links estão tudo aqui embaixo. E vamos lá! MSU pra Mega Drive, uma trilha sonora fantástica, né? E eu já tô me atualizando, tá saindo várias delas, né? Então, você pode rodar Michael Jackson com as músicas cantadas, Michael Jackson com o instrumental, e também essa versão que eu mesmo hackeei, que é Michael Jackson com as músicas cantadas em português, né? Todas essas músicas, elas são cantadas em português pelo cover Lucas, do canal Cantando em Português. Então, se inscreve lá. Eu não consegui falar com ele diretamente. Se alguém conseguir indicar esse vídeo, marca ele, manda pra ele, ficou super legal. É super legal o trabalho dele, né? E é claro, se você não tem um Mega Everdrive Pro, não fique triste. Por quê, cara? A gente tem a ROM disponível lá no grupo O Colecionador Facebook, links na descrição. E é claro, se você tiver um Sega CD e um Mega Drive, você pode baixar a ROM, colocar no seu Everdrive, e é claro, você vai poder rodar qualquer música, né? Aqui, a gente entra no jogo, e agora o Everdrive já carrega instantaneamente. Eu vou mostrar primeiro pra vocês quais foram as músicas que eu coloquei. Um pouco delas vai tocar, pra vocês terem uma noção, né? Muita gente vai me criticar porque eu peguei as músicas em português, né? Alterei da ROM hackeada, né? E coloquei as trilhas sonoras em português, né? Então, a primeira é... Smoke Criminal. Então, a gente entra... A primeira batida já é aquela batida do Michael Jackson, claro, né? E na sequência, vem o Lucas cantando em português, que ficou simplesmente bem louco, cara. Emoções fortes podemos sentir a partir de agora. Bora, próxima música! Beat in, mano. Me consuma, mano. E detalhe, todas essas músicas, elas são mostradas no jogo quando você chega na tela do jogo, né? Quando você chegou em determinada tela, vai tocar essa música. No caso, essa música é da segunda fase do jogo. Próxima música! Essa música é a música do Thriller. Só que a música original do Cartucho é a Not Part of Me. Enfim, acho que é isso aí. Só que na versão protótipo do Michael Jackson pra Mega Drive, a música Thriller foi removida porque o Michael Jackson não gostou. Próxima música, Billy Jim, mano. Essa daqui, mano. Uh! Muito bonita, tipo atriz de cinema. Eu não me parto, mas como assim eu sou o cara? Vai começar com você essa noite. Última música, música bad. Essa daqui é a hora, ó. Seu traseiro é meu, vou te falar. Mostre seu gosto na luz do dia. Vamos agora jogar Michael Jackson com trilhas sonoras em português. Não dá nada, canária! Michael! Seu traseiro é meu, vou te mostrar. Seu traseiro é meu, soufrido, o Face Foundra. Seu traseiro, mach собственно. Ele é nosso, cara. Ele faz gostando que saia da montilha. Ele faz rejeitar. Algumbreº adolescente que tocou. Então, com certeza tem como cumulha. Ele está bem,�되jante que ele está bem. Ele está bem. Seu traseiro é meu. Ele sempre está bem. Ele sempre está bem. Você está bem. Você está bem... Você está bem... Você está bem... A música reinicia Porque é como se fosse Que o Sega CD recarregasse o CD Vamos passar o primeiro mestre do jogo Olha aí, caralhinha Então, essa foi a apresentação De Michael Jackson para a Mega Drive Rodando com trilhas sonoras Em português E é claro, eu vou falar para vocês Se vocês curtiram dessa alegria Vocês podem baixar a ROM no grupo colecionador Vocês podem baixar lá e jogar no Sega CD Ou para quem já tem um Everdrive Pro Você já pode baixar a ROM Já existem várias ROMs no formato de MSU As Street of Rage Arte of Fighter Toy Gen Air OutRunner Golden Axe Entre outras Estão sendo produzidos mais jogos Nesse formato de MSU 1 para Mega Drive E é claro Se você gostou desse vídeo Clica no gostei Compartilhe nas suas redes sociais Inscreva-se no canal do 1 Colecionador E se você quiser participar de mais dessa alegria Seja membro do canal 1 Colecionador Eu vou ficando por aqui Um forte abraço Mas não se esqueça De compartilhar Beleza galera? Eu vou ficando por aqui E é nóis Mega Drive O passado É agora! Bora! Caricinha Você é aquele que vai Deser Você Essa noite Deser 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 Tja